A CIDADE NO BRASIL Ter muitos amigos, todos feitos de cartolina Como seria viver num país assim? Qual seria o seu som, a sua cor, o seu cheiro? Vem daí, embarca no avião da imaginação Ao som de uma música divertida Rumo ao país de cartolina Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal